Olá, eu sou a Dariane Vares, sou autora do blog Moda e Gestão, onde eu falo sobre imagem, comportamento, negócios, e hoje vamos falar sobre lingerie, como encontrar a lingerie certa para o seu look. Mas eu não vou falar somente isso, sempre vem uma história, eu venho mostrando para vocês algumas coisas sobre tecidos, estilos, para te ajudar nesse processo de compra. E esse vídeo foi feito numa live, que foi feita no meu Instagram, arroba dariane.vale, se você não segue, já segue lá, tenho feito lives semanais, que se chamam nosso cafezinho de negócios, onde eu tenho a oportunidade de estar com você, meu amigo, seguidor, cliente, para a gente fazer uma troca bem interessante, e também tomar um cafezinho, falando sobre negócios. Espero que você goste, se gostar, curte a nossa página, curte esse vídeo, chame os amigos e deixe o seu comentário, que eu vou amar ler o que você tem para falar. Um super beijo e bom vídeo! Hoje a gente vai falar sobre a lingerie. Eu não sei se vocês já ouviram falar das bloomers. Bloomers são umas tangas, que seria tipo calças, seria uma prévia das calças, né, das primeiras calças lá de antigamente. Na história, uma das primeiras peças, né, de lingerie feminina, foram essas, foram essas peças. Olha só, aqui para vocês verem. Vocês estão vendo? Ela tem um elástico lá na canela, né, então assim, conta a história que ela foi uma das primeiras, né, antigamente as mulheres usavam mais anágua, usavam vestidos e geralmente era tudo muito livre lá embaixo, né, e essa foi para poderem andar de bicicleta, para as mulheres andarem de bicicleta, né, e assim, a lingerie, na verdade, ela revela muito, 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 muito sobre o passado, sobre o presente e sobre o papel das mulheres ao longo do tempo, né, então assim, a gente pode imaginar hoje o quanto as lingeries e o conceito de lingerie mudaram nos últimos 100 anos, né, assim, só contando aqui dos últimos 100 anos, né, quando a gente para para pensar, isso é muito fascinante, né, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né, assim, porque mesmo depois de muitos anos, as lingeries, elas continuam a exercer a mesma função, né, que é proteger, segurar e várias outras coisas que a lingerie veio trazer para a gente, né, mas elas vêm em formato completamente diferentes, né, sempre se atualizando, sempre inovando, não só no design, no modelo, mas na inovação tecnológica dos tecidos também, né, então assim, sem dúvida, as roupas de baixo, as lingeries, elas exercem uma função, é, uma importante função, uma importante missão, né, no mundo do vestuário, né, principalmente no nosso universo, que é o universo feminino, né, onde uma época, nós mulheres chegamos a vestir aquelas, aqueles corsets que foram fatais, né, antigamente a gente usava os corsets que eram, assim, eram fatais para as costelas, imagina a gente ficar respirando dentro de um corset desses, né, muitas mulheres em algumas épocas também enfaixavam os seios, né, principalmente na Grécia Antiga, existem relatos que as mulheres enfaixavam todo o seio, né, para ter um look mais andrógeno, né, e também a gente, que já que chegou a queimar a sutiãs, né, então, na forma de declaração à liberdade, então assim, contando um pouquinho da história da lingerie, a gente pode ver, pode confirmar, né, que a lingerie, ela exerce uma função muito importante para a gente como mulher, como sociedade e mercadológica também. Esse conteúdo é parte de um workshop que eu dou para empresas, tá, então esse workshop, ele é mais ou menos de 3 a 4 horas, geralmente para a área de vendas das empresas, né, que trabalham com lingerie. Então a gente vai falar sobre a história da lingerie, vamos falar sobre o cenário atual, vamos falar sobre o mercado, inspirações, né, os principais modelos, né, e vamos falar sobre como escolher a peça certa, vamos falar algumas coisinhas também extras dependendo do tempo, tá, como cuidado com a calcinha, cuidado para não marcar a roupa e os resultados de uma boa escolha, né, na hora das compras, né. O que eu quero pedir para vocês é, peguem papel e caneta, né, papel e caneta na mão, é, para a gente aprender, manda o aviãozinho aí para os amigos, para quem vocês conhecem. É, a moda íntima, ela começou a ter uma associação com a sensualidade feminina e fetiche mais ou menos na década de 50. Desde mais ou menos a década de 50, a lingerie, ela é lembrada numa divisão, né, assim, a lingerie do dia, que seria aquela que cumpre as funções de proteção, de sustentação dos seios, né, de sustentação da barriguinha, do bumbum, né. E tem a lingerie da noite, né, que é aquela lingerie usadas para momentos especiais, para sedução, né, e hoje ainda existe essa separação, tá, inclusive no momento da venda, no momento que a gente vai comprar ou vender para os lojistas, né, e... Mas também, ao mesmo tempo que existe essa separação, existe a procura por uma roupa de baixo, que seja o que é o underwear, que é roupa de baixo em inglês, mais confortável, né, cada vez mais confortável, cada vez com coisas que não aperte a gente, que não tenha muito arame, que não tenha muita coisa que prive a gente de certos movimentos, né. Eu acredito que vocês devem perceber como consumidores, e quem tem loja também deve perceber isso, principalmente agora, no momento que vivemos, né, que a gente, inclusive, eu vi muitos movimentos de seios livres, né, que as pessoas estão em casa, mas estão se libertando um pouco da regra de usar o sutiã em tempos de pandemia, que é o que a gente está vivendo, né, estamos em junho de 2020, em tempos de pandemia. Enfim, isso tudo acontece por quê? Porque o mercado mudou, porque os consumidores, eles mudaram também, né, e consequentemente, nessas mudanças, os mercados, as necessidades se modificaram. E aí, essa procura por conforto, por funcionalidade, eles, essa busca precisa estar presente nessas peças atuais, e precisa ir muito além, né, precisa ir muito além de conforto e funcionalidade, tá? Então, assim, com todas essas mudanças que a gente vê, o mercado, ele vai reagindo, né, as indústrias vão reagindo e, ao mesmo tempo, vão vendo como é que vai interferindo nos negócios, né, na busca, na escolha da mulher ou na escolha do homem, no momento de comprar lingerie. Hoje, a mulher usa o espartilho como uma forma mais sedutora, tá? Ele existe ainda, mas com aquela condotação mais sensual, tá? Não é uma roupa pro dia-a-dia, não é uma roupa pro conforto, né? Hoje a gente vê os aviamentos, né, a gente chama de aviamentos aqueles detalhezinhos da lingerie, né, os modelos esportivos, né, são coisas também que a gente não pode deixar de falar que relacionam a autoestima da mulher e a aceitação do corpo dela. Claro que esse é um momento pra outra live, pra outro vídeo, mas a gente precisa frisar que o desenvolvimento de uma peça de lingerie ou da indústria da moda de roupa íntima, ele não pode parar na questão da modelagem e no conceito do produto, tá? Assim, ele vai do momento da criação da peça, no momento que a estilista, que a marca tá lá desenvolvendo a peça ou a sua próxima coleção até o descarte, né? Então existe essa questão de cuidar de todos os processos, de cuidar da responsabilidade social, lembrando que na semana passada nós falamos na live sobre moda e responsabilidade social, que é um assunto que eu não deixo de falar em momento algum, porque realmente é algo que eu carrego comigo sempre, em todas as minhas lives, em todas as minhas palestras, eu sempre bato nessa tecla da sustentabilidade, tá? E hoje, mais do que nunca, eu volto a falar em sustentabilidade, tá? E... então hoje as empresas, e a gente começa a perceber nas indústrias, as empresas, né? Que elas estão mais preocupadas em mostrar os seus ideais, tá? De uma forma mais transparente. e aí a gente tem a internet pra ajudar isso, tá? É o meio mais próximo do consumidor final e hoje mais ainda, né? Então, eu trouxe algumas inspirações, tá? pras mulheres que querem já começar a entender um pouquinho mais sobre a lingerie pra ela. Essa peça aqui, gente. Ela remete à poesia, tá? Ela é relacionada ao feminino, tem um ar de frivolidade, ela aparece através de tecidos leves, de uma textura mais refinada, com toque mais vintage, né? Trazendo bastante renda, deixando o sutiã, deixando os seios mais firmes, né? Mostrando o busto, trazendo uma certa poesia no momento que a gente veste a peça. Tá? Eu vou trazer, gente, são cinco inspirações, tá? Pra vocês começarem a entender mais ou menos e reconhecer um pouquinho do estilo de vocês, de como vocês gostam de uma peça e até mesmo pra quem tá vendo e que tem loja e que comece a observar qual é o tipo de peça que a cliente vai querer, né? Às vezes ela nem sabe o que ela quer, mas às vezes com algum toque que você vai conversando com ela, ela consegue entender o que ela quer e muitas vezes levar até ainda mais peças do que aquilo ali que ela tinha entrado na loja só pra ver, tá certo? Aqui, a Ana, ela sempre adora os comentários dela, ela tá dizendo aqui, a baixa autoestima contribui para a mulher descuidar da imagem interna e externa. O cuidado com a saúde integral irá ajudar nas escolhas assertivas e que embelezem o corpo e a visão de si mesma. Não adianta só aquela parte de dentro, né? Todo, tudo que tá envolvido na mulher, né? Por isso que eu quis citar a questão de autoestima, tá? Gente, pra vocês verem, é um assunto muito extenso, mas eu não posso entrar muito na questão de autoestima, mas envolve autoestima, né? A mulher com autoestima elevada, ela vai buscar novas peças, ela vai ser, tentar ser mais sensual e tudo isso que eu vou falar agora envolve bastante isso, tá? Nós falamos sobre a poesia, né? O primeiro. O segundo, sensualidade, tá? Então, a sensualidade, olha só essa peça aqui, coisa mais linda. Ela aparece de uma forma mais forte, mais agressiva um pouco, né? Que traz referência aos fetiches, né? Então, assim, sabe aquelas lingerias que tem os detalhes no pescoço? Né? Que tem muitas tiras, que é aquelas strap bré, né? Aquelas que a gente usa com... Muita gente usa com uma blusa, com decote assim, e ela vai aparecendo as tiras. Quem gosta de peças assim, que são... Leva um pouquinho mais pro estilo de sensualidade, tá? Tem o nomadismo, né? Que é uma tendência que busca ser mais saudável, né? Que aí a gente pode trazer pra essa referência das lingeries mais claras, né? Do nude, que muita gente foge do nude, né? Tem um resgate de bordados, de peças mais antigas, de peças cruas, né? Com fibras naturais. Esse aqui, ele tem uma referência dos anos 70. Esse é o 4, que é suavidade. Então, assim, tem uma referência da suavidade, das cores, né? Elas aparecem de uma forma inusitada. Ela tem uma espécie de sedução velada, né? Então, assim, se você gosta de mostrar um pouquinho de decote, mas ao mesmo tempo você cobre, né? Que seriam as duas peças, ou então você usa um roupão por cima da lingerie, é... Então, essa seria uma referência dos anos 70, que leva também pro floral, pra algumas cores e algumas estampas mais romantiquinhas, né? E agora o 5 é esse aqui, tá? A gente vê... Eu trouxe a imagem de uma... de um bode, de um bode daqueles bem poderosos, né? Que a gente encontra hoje muito fácil, assim, nas lojas. Fica lindo, inclusive, com o terno. Que é o nosso quinto ponto, tá? Que é confiança. Ele remete à mulher empoderada, que acredita no seu poder pessoal. E aí tem uma certa influência do street style, né? Lembrando aqui pra vocês, gente, que a moda, ela é... é o modo de viver do momento, né? Então, há uns dois anos atrás, a lingerie, ela era muito... foi muito falada pra gente usar em algum look de trabalho, com terninhos, com... com blazer. Ela tem muita influência do street style, então... e revela a mulher buscando pelas suas forças, revela a mulher forte, sem medo de mostrar o seu corpo, sendo que ela preza principalmente pela sua inteligência, tá? Então, esse é o quinto, que é a confiança, tá? E... agora... isso eu trouxe os estilos, tá? Alguns estilos pra vocês começarem a entender qual é... como vocês gostam mais, como eu falei no início, como vocês gostam mais e pra quem trabalha com lingerie também entender um pouquinho da sua cliente, né? Qual é o momento que ela tá passando e qual seria o ideal pra apresentar ela. Tá? Lembrando, gente, eu trouxe... eu vim aqui com essa peça de roupa aqui exatamente pra mostrar pra vocês um pouquinho como é. Ó, com cita, adoro com blazer. Eu também adoro com blazer. Eu amo com blazer. Fica uma coisa mais sensual também, né? Uma coisa bem moderna, porque a gente vai também velando, né? O blazer tapa e fica aqui o decote. Aqui eu trouxe um... uma tendência mais esportiva, né? Porque ele tem bojo, ele não tem estrutura, que eu vou falar um pouquinho mais pra eles aqui na frente. Só que como a blusa, ela é transparente, né? Ela tem uns poás, ela tem um detalhezinho de renda com poás. Eu não queria mostrar muito, né? Mas assim, a gente tem muitas opções. Pode usar com body também e tal, enfim. Vamos lá. Agora a gente vai... sim, aí eu vim intencionalmente, tá? Pra vocês verem que eu preciso estar aliada com o que eu falo, né? Meninas, vocês estão gostando desse início? Estão conseguindo entender um pouquinho? Então vamos lá. Anotem os principais conceitos entre formas e tecidos, todos, tá? A gente tem visto muito essa peça ultimamente nas lojas. Olha só, que peças lindas, né? Eles chamam de bralets, né? Bralets, que é o sutiã. É uma das modelagens mais atuais do sutiã, né? Eles não possuem aro, tá? Eles não possuem aquele aro que machuca às vezes aqui embaixo, né? Eles são confortáveis e essa tendência vem crescendo muito, porque ela une conforto e une sensualidade, tá? E aí ela tem muita leveza também, né? Assim, é uma peça muito leve. Aquela primeira foto que eu mostrei pra vocês, eu trouxe. Gostei demais dessa peça aqui, ó. Agora vocês vão entender tudo quando forem nas lojas pra comprar lingerie. Olha só. Isso, Ana Maria diz que tem o da lingerie. É, a lingerie pra mim é uma das principais referências quando o assunto é esse sutiã mais moderno sem o ar, né? E eles são maravilhosos, eu também tenho. Sempre tem os conjuntinhos da lingerie. São peças assim que duram quase com a eternidade, né? Enfim, esse aí é lindo também. Eu não sei a marca dele, mas esse é maravilhoso, né? Agora a gente tem os body suites, tá? Esse aqui é mais um tipo. Deixa eu ver se... Body, né? Na verdade são os body que a gente já conhece, tradicionalmente. Muita gente não sabe usar e eu, assim, realmente eu fico muito triste quando vejo as pessoas usando essa peça sem ter um pouco de noção, porque vai, passa do limite divulgar, então não fica legal, né? Então a gente tem que entender onde a gente pode ver lá, onde a gente pode mostrar e esconder. Aí aqui, então voltando, tá? Os body suites, né? São os bodies, né? Eles vêm com força total sempre, tanto na moda, né? No nosso dia a dia, como na lingerie também, né? E aí são esses modelos que eles podem ser usados como look do dia também, né? Então assim, a gente... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não vou deixar pro final, não. Eu salvei aqui algumas fotos. Olha só, que lindo que fica, né? Uma peça assim, com blazer, como a gente falou no início. Esse aqui não é o body, mas é um sutiã que muitas vezes a gente olhando não tem muito a ver com a peça, mas fica lindo. Aqui entra aquela questão de testar, né? Vamos testar, testar. Aqui mais um modelo com a lingerie, com o sutiã mais estruturadinho. Continuando, tá? Agora o terceiro. A gente tem os sutiãs híbridos, que é esse aqui. Ele é um dos modelos de sutiãs híbridos, tá? Que eles misturam o sutiã clássico com aquela tendência do esporte, né? Que é um tecido mais de malha, às vezes ele tem... Ele estica, mas assim, a referência que ele é, é super confortável, né? Então assim, a sua importância, ela vem aumentando cada vez mais. Eu acredito que hoje eu tenho visto muita gente também usando só isso aí. Eu sou uma super adepta, que quando eu não tenho nenhuma live, nenhuma reunião, nada, eu passo o dia inteiro, né? Porque eu treino e já fico um, gosto demais. Até às vezes substitui o top do treino, né? Então assim, a proposta dele é o conforto, né? E aí, é... A gente lembrando que ele não tem aquela estrutura de ferro, né? Ele não tem aquela... O ferrinho lá de baixo, que realmente... Ainda bem que as marcas estão trabalhando mais ainda o design delas, né? Pra poder trazer mais conforto e trazer funcionalidade pra eles também, sem necessidade daquele ferrinho. Aquele ferrinho é matador, né? Gente, olha essa peça aqui, coisa mais linda. Aqui, também uma das... É a quarta, tá? É peças vintage, né? São as calças maiores, tipo essa aqui, né? Cinta liga, que seria essa aqui mais vintage, mais referência nos 70, por aí. É... São modelagens que estão ressurgindo, tá? Pra trazer aquele ar vintage mesmo, pra... E são ótimas peças pra quem gosta do estilo romântico. Lembra que a gente mostrou aquele lá, floralzinho, lá no início, né? Às vezes você vai começando a se identificar pra poder... Eu trago isso aqui, gente, é pra facilitar a escolha de vocês. Não adianta eu chegar e dizer assim, olha, você vai usar essa peça com tal peça, essa peça com tal peça, porque não vai funcionar, né? Porque a gente precisa se identificar primeiro com aquele estilo, né? Precisa identificar pra poder comprar certo também, que é o que eu sempre bato na tecla, que é comprar certo pra gente fazer valer cada centavo do nosso rico dinheirinho, né? E aí, tem uma forte, fortíssima tendência agora, que é dos pijamas e do... Deixa eu ver aqui... Do loungewear... A gente tem visto muitas pessoas usando pijama em casa, né? Aqui, olha só que legal, né? Aqui a gente tem três peças de pijama, né? Baby doll, short doll, né? Os hobbies, né? Então, assim, todo esse conceito de loungewear, que é aquela roupa pra gente ficar... Aquela roupa de dormir pra ficar em casa, tudo isso tem crescido nos últimos tempos, né? E isso... E olha que isso eu venho falando já há tempos, né? E hoje mais ainda, né? Vem crescendo ainda mais, né? E aí acaba que a gente vai introduzindo esses elementos, né? Do loungewear nos looks casuais, né? Nos looks... Tanto é que quando... Hoje a gente... Vocês devem ter visto uma explosão de empresas mostrando aquela... A roupinha de malha, né? O conjuntinho de malha, que você pode ficar em casa seria como pijama e na hora que for sair, você pode colocar um salto alto e fica lindo, tá? Isso é consequência da evolução tecnológica dos tecidos também, né? Que fazem com que a gente fique... Fique bonita, fique bem vestida, né? E fique à vontade e elegante também, usando uma peça que seria pra usar em casa, na rua, tá? Isso é tendência. Se vocês querem comprar, comprem sem medo. Eu já tinha várias peças assim, porque eu sempre gostei de viajar com muito conforto, né? Agora a gente vai pro ponto, né? Como é que vamos escolher a lingerie correta, né? Então, assim, esse é um dos destaques essenciais, né? Mais essenciais que a gente faz na nossa vida, tá? Porque, assim, tendo em vista que quando a gente usa uma lingerie inadequada, né? Ela não vai ter utilidade primeiro, né? E só vai agravar a nossa aparência, né? A nossa aparência não vai ficar legal. Isso é fato, quem é mulher sabe disso, né? Então, assim, antes da gente comprar qualquer coisa da nossa vida, tá? E qualquer coisa mesmo, tá? Independente de ser um cinto, uma camisola, um brinco, né? Você deve lembrar sempre. Eu vou comprar isso. Tô precisando disso. Eu vou saber como usar isso. Sempre pense nisso e também leve isso pro conceito de lingerie, tá certo? Então, agora eu vou trazer aqui alguns principais modelos pra você escolher, tá? De sutiã. Aqui. Vamos voltar praquilo. A gente tem um sutiã básico, o primeiro. Sutiã básico, que é aquele... Como o próprio nome diz, né? Ele é básico, que é usado no dia a dia, com peças que não deixam amostra. Geralmente com cores neutras, né? Que é aquele famoso nude, tá? Então, ele é o básico pro dia a dia, tá? E aí, tem aqueles que a gente pode comprar com opção pra retirar a alça. Então, sempre muito cuidado quando a gente vai mostrar a nossa lingerie. Vai escolher alguma roupa que tá mostrando a lingerie. A gente tem o sutiã nadador. Ele que tem as costas, né? A alça nas costas. Ele traz conforto. Ele auxilia na alça postura. Ele tem essa alça cruzada atrás das costas, né? Mas isso exige um cuidado, tá? Um certo cuidado quando a gente vai escolher a camisa, ou a blusa, ou o vestido. Porque, assim, essas camisetas de alcinha... Porque elas podem deixar o sutiã mostra, como eu falei pra vocês antes, né? Tenham muito cuidado. Aí a gente tem o sutiã Tomara que Caia. Que entra... É o terceiro dos nossos básicos aí do dia a dia. E o Tomara que Caia, né? Ele é um modelo... Ele é uma peça-chave, né? Pra todo mundo. Sei que é difícil a gente escolher... Olha, pra quem tem peitão. Eu vou deixar... Eu já vou falar pra quem tem seios grandes, tá? Mas, assim, o sutiã Tomara que Caia, ele tem que ser adquirido do tamanho correto, né? Porque ele pode ficar apertado. Isso. Não tenha vergonha de você pedir ao vendedor um número maior. Que fique bem em você mesmo, tá? E aí a gente tem o sutiã sensual e romântico. Deixa eu ver aqui. Alguns sutiã sensuais, românticos, né? Que é aquele... Cheio de flores, assim, que aperta os seios. Enfim. A gente tem todos esses estilos. Indo pra sua resposta, Márcia, sobre... Pra quem tem peitos grandes, tá? Gente, esse é um grande conflito que as mulheres maiores têm. Pra quem tem seios grandes, tem. Mas você tem que encontrar o sutiã que agarre todo o seu seio, tá? Que agarre, que vista bem. Existem algumas marcas que têm. As marcas hoje, elas estão pensando mais... Com mais carinho pra quem tem seios maiores, né? Não são todas, tá? Não são todas, infelizmente. Então, quando você for comprar o seu sutiã, você tem que pegar algum que abrace... É a melhor palavra pra eu falar. É abrace. Que abrace o seu seio, tá? De uma forma que não deixe sobrando na lateral, né? Que deixe como você gosta. Que você tem orgulho de olhar no espelho. E ser feliz quando você olhar no espelho. Gente, olha só. Eu uso 42. E eu quero que vocês olhem aqui... Mesmo que eu tô de blusa de manga. Mas, assim, eu sempre escolho algo que não fica me agarrando aqui do lado. Exatamente. Como você falou, a Victoria's Secret, né? As lojas de lingerie, geralmente, elas têm aquele medidor. Você vai, junto com a vendedora, vai medir os seus tamanhos. E ela vai escolher lá e mostrar pra você o tamanho correto pra... Pra... De todas as alturas, tá? Da altura do seio, do bico do peito, aqui embaixo, enfim. É... Vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre os tipos de lingerie pras suas roupas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Né? Peças justas. Quando a gente vai escolher uma peça justa, como essa aqui, ó. Né? Eu tenho um vestido bem justinho, uma calça justinha. Nessas horas, é... Sempre resta aquela dúvida, né? O que que a gente vai usar pra não marcar? Né? Então, aí, a dica é você usar, procurar peças em microfibra, sem costura. Sabe aquelas calcinhas sem costura? Ou sutiã sem costura? Né? Eles não vão criar volume sobre a sua roupa. Né? E assim, pra quem gosta de uma peça mais tradicional... É... Você pode comprar um cal... Aquelas calcinhas maiores. Isso. Pra não marcar a saia, o vestido, você pode usar uma... Esse modelador, né? Não é... Que não é pra apertar a barriga, gente. Não é. Assim, existem os modeladores que apertam a barriga. Mas existem aqueles que são do seu tamanho, ou até um tamanho maior, que é pra não ficar mostrando coisas indevidas, não ficar marcando tanto, e te deixar à vontade na roupa que você tá. Tá? É... E aí, quando você vai usar, por exemplo, uma peça mais justa, é... Cuida dos detalhes, tá? Tipo assim, se você vai usar uma peça que tá colando e você tem várias coisinhas volumosas, tipo lacinho, renda e tal, aquilo ali vai ficar atrapalhando a sua imagem. Né? Qualquer aplicação extra, ela vai atrapalhar a imagem que você quer passar. Então, toma cuidado com isso. Tá? Então, assim, aí quando a gente tem transparência... Deixa eu ver aqui... Transparências. Olha só esse aqui que lindo, gente. Falando em body, né? Pra poder usar com as roupas. Fica lindo esse aí. Agora eu vou falar sobre as roupas transparentes. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Vou deixar essa imagem aí pra vocês analisarem, tá? Quando a gente usa transparência, como eu tô usando agora, né? Essa blusa transparente é uma blusa de renda. A dúvida que permanece é... Eu quero esconder? Eu quero mostrar? Né? Tudo vai depender do estilo da roupa que você tá usando, tá? Da ocasião e do seu estilo pessoal também. Né? Então, assim, se a escolha for um nude, por exemplo, você quer usar um nude. Que é o meu caso. Eu tô com um nude. Eu quis uma peça mais minimalista, né? Ela é lisa, minimalista, mas ela tem alguns detalhes em renda ali. Tá? Eu poderia usar um sutiã nude sem nada também, com bojo? Poderia. Mas não ia ficar elegante por causa da peça que eu tô usando. Né? Então, tudo tem a ver com o estilo também. Tá? Então, sempre analise qual é o estilo que você tá usando de roupa. Né? E qual é a imagem que você quer passar. Tá? Imagina se eu estivesse usando o sutiã todo transparente. Ia ficar muito estranho, né? Então, tudo a gente precisa pensar, tá, gente? Então, quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais o nosso gosto, a gente pensa com mais rapidez, né? E toma as decisões mais corretas pra não atingir a imagem do nosso look. Tá certo? Então, assim, se você quer... Aí tem aquele detalhe, né? Hoje a gente vê várias peças com transparência, né? Super tendência agora, as blusinhas com transparência. Então, assim, se você quer exibir a sua lingerie, né? Aquelas com renda, com um monte de detalhe, tá? Dê preferência a alguma lingerie que tenha a mesma cor da peça principal. Que seria a da blusa que você tá usando, tá? Então, sempre pense nisso. Correlacione as cores, tá? Pra não ficar uma bagunça de estilos, tá certo? Então, agora vamos pros decotes. Gente, essa blusa aqui... É... Pra vocês lembrarem das alcinhas de silicone. Pra tomar cuidado quando a gente usa ela, tá? Vou falar agora sobre decotes, tá? Olha esse vestido. Isso é um tomara que caia, né? Que você tem a opção de colocar uma alça, tá? Então, decote, blusa com decote profundo, né? A gente sempre tem dúvida com relação qual é o sutiã perfeito que eu vou usar ela. Olha essa aqui. Os decotes, né? Esse é um vestido de festa, né? A gente tem muita dificuldade de colocar um sutiã no vestido de festa. Mas a gente precisa olhar lá na nossa caixinha, no nosso paúl de lingerie, pra ver o que a gente pode usar e adequar as alcinhas, tá? Às vezes nem precisa comprar, investir em um novo sutiã. É você fazer esse jogo das alcinhas, tá? Pense em soluções, né? Que te ofereçam mais seguranças. Pense sempre em soluções, em qualquer coisa de roupa que a gente vai usar, tá? Em qualquer peça de roupa. Eu sempre falo, quando a pessoa quer comprar o branco, opte pelos nudes, tá, gente? Então, assim, procure um nude que seja mais voltado pro seu tom de pele, tá? Ou aquele lilás também, né? Não sei se você já tem alguma peça lilás. Tentem usar ou um nude mais da sua cor de pele, ou um lilás, pra não ficar marcando tanto branco, tá certo? E eu trouxe esse comercial da Valizé, né? E as pessoas, muita gente mais velha vai lembrar desse comercial da Valizé, né? Que quem tem um Valizé, é o primeiro Valizé, a gente nunca esquece. É uma das marcas mais lembradas. Ah, eu quero trazer um dado importante pra vocês, gente. Que eu ia falar no início e não falei, né? A indústria texto, a indústria da lingerie, é uma das maiores do país. Você sabe quantas peças são vendidas ao ano? Um bilhão e meio de peças de lingerie foram vendidas em 2018, tá? Isso segundo o postal, o portal Textilha Net, tá? Não sou eu que tô dizendo, segundo esse portal. Tá? E assim, por que ele vende tanto? Porque ele não depende de coleções, né? As coleções são lançadas... Coleção de moda, de roupa, é lançada cinco vezes ao ano. A coleção de lingerie não depende disso. Isso antigamente, né? Que os tempos mudaram. Mas assim, eram cinco coleções de roupa ao ano, mas a lingerie, ela não precisava seguir isso. Tá? Então, sempre poderia vender todo o estoque que tem. Mesmo sendo tendência. Por isso que eu trouxe pra vocês o que a gente tem mais de tendência hoje, que são aqueles sutiãs mais confortáveis, sem o aro. Tá? Então, ele não segue as tendências de moda, igual desfiles de moda. Tá? Então, assim, são uma peça que... São peças que na indústria de moda, na indústria texto, ela vende muito. Tá certo? Então, assim, finalizando, né? Não tem a tendência de consumo como primavera, verão, outono, inverno. A pessoa sempre compra, as mulheres estão sempre investindo. São peças que até se desgastam com mais facilidade, porque se usa todo dia, se lava todo dia. Diferente das roupas. Tá certo? Bem, aí o que mais? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma imagem pra vocês guardarem aí. Falamos sobre o lingerie. Isso aqui é um cuidado na hora de marcar, tá, gente? Quando for vestir o vestido, ó. Quando eu falei do shortinho pra vocês, pra ter o cuidado quando... Pra não ficar marcando, né? Falamos sobre essa lingerie. Falamos sobre o sutiã, mais basicão. Ah, gente, as pinapses. Eu adoro o estilo das pinapses, mas não vai dar pra gente falar aqui. Quem aí gosta desse estilo? Né? Que é o estilo mais sensual, mas fica muito lindo, né? Aqui, ó. Isso eu não tinha mostrado pra vocês. Shortinhos. Falamos sobre essa tendência. Sportswear. Aqui. Trouxe alguns modelos pra vocês analisarem dos vestidos, certo? Pra quem quiser printar e cuidar aí, ó. Como usar o... Com transparência. Aqui, o cuidado com as peças, né? Cuidado com a lingerie aparecendo. Ou o cuidado com o silicone. Decotes. Né? A gente não precisa sair comprando loucamente o sutiã novo pra poder usar um decote. Aqui, outro tipo de decote pra gente poder usar. Eu tinha salvo essa imagem. Né? Alguns modelos de sutiãs. Lingerie da Cudapele. Muito lindo valorizar a mulher. Bem-vindo. Temos homens aqui, né? Então, assim, gente. Uma coisa que eu quero só lembrar também. Esse body modelador que eu trouxe aqui. Nessa imagem... Esse body, né? Ele ajuda demais a gente evitar a marca... As marcas embaixo da roupa. Como eu falei pra vocês. O vestido. Vamos sempre lembrar de comprar um. De ter um shortinho desses. Ou um modelador. Pra quando a gente sentar, a gente sentar com elegância. Né? Escolha sempre um modelo que fique confortável. Né? Existe modelador pra... Pro bumbum. Modelador pras coxas. Modelador pra barriga. Tem modelador que une o bode com a bermuda. Né? Que é aquele inteiro. Tem modelador que une sutiã com bode com bermuda. Tá? É... Pra quem gosta, usa meia calça também. Né? Isso faz parte também da nossa imagem pessoal. Né? Todas essas peças, elas são aliadas. Né? Da... Das mulheres, né? Que trabalham... Principalmente das mulheres que trabalham com roupas mais formais. As mulheres que continuam trabalhando. Continuam... Mesmo em tempos de pandemia. Ou em outras épocas. Estão trabalhando com roupas mais formais. E gostam de usar saias e vestidos, né? Claro que às vezes no calor a gente não consegue trazer. Né? Essas peças, tá? É... Bem, vamos lá. Gente, alguma dúvida por enquanto? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Alguma dúvida? Eu não consigo trazer muito mais detalhes pra vocês. Pra quem... Aqui, blazer. Alguém falou alguma coisa com blazer. Adoro com... Ah tá, adoro com blazer. E aí pra lembrar, né? A nossa elegância, ela vai sempre morar. Nos detalhes. Tá? E lembrem-se sempre disso. Sempre disso. Certo? Quando eu faço algum treinamento ou palestra, a gente... Eu sempre compartilho o e-book da palestra. E nesse e-book tem vários links, né? Por exemplo, tem como escolher a lingerie certa para cada tipo de corpo. Dicas para não marcar roupa social feminina. Temos qual lingerie usar com vestidos também. E vários outros temas. Para vocês verem como isso é muito vasto, né? E... Bem, gente. A gente ficou quase uma hora falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre... É sempre uma... Uma grande honra estar aqui com vocês nesse dia. Nessa quarta-feira. Toda quarta-feira. Minhas amigas que acompanham sempre. Adoro ver vocês aqui. A Concita, a Ana. Todos. Isso. Gente, e... Voltando a falar da autoconfiança. A Ana tá... Escreveu, né? Autoconfiança irá ajudar na escolha certa. Eu sempre falo isso. A gente não pode sair para comprar quando a gente está triste. Quando a gente está desilugida. Ou algo assim. Porque a gente sempre vai comprar. Acaba comprando errado. Acaba com... É... Fragilizando a gente. E fragilizando também o nosso bolso. Né? Então, são momentos que a gente precisa... É... Ter confiança. Né? Se você tá passando por um momento. Né? Eu sei que muita gente... Não é um momento, assim, de... De muita alegria no nosso país, né? E lugar nenhum. Pelo tempo que a gente tá passando. É... É... É um momento que lojas precisam se reestruturar. Né? Eu acho que deve ter alguém... Se alguém ficar... Se alguém vai assistir e é do ramo de lingerie... Tá precisando se reestruturar. Tá precisando também... É... Dar uma força para os seus funcionários. Se motivar. É... Esse é o momento. Tá? Esse é o momento de renovar. Esse é o momento de você conversar com essa equipe. De mostrar para elas. É... Trazer um novo fôlego de... Um fôlego, né? Para se reanimar, na verdade. Tudo tem a ver com a respiração, com a renovação do ar. Né? A autoconfiança também. Vem junto. Lindo competente. Obrigada, Ana. Então, assim... Esse é o momento de você... Se você conseguir treinar a sua equipe para dar esse novo fôlego... Faça isso. Tá? Mesmo que seja... Qualquer empresa que seja. A gente tá falando aqui de lingerie. Mas isso é voltado para qualquer negócio. Né? Para qualquer negócio que você esteja hoje tentando estruturar ou reestruturar. Ou até mesmo ter um novo negócio. Porque o momento atual é... Empresas estão fechando e demitindo funcionários. Então, o que o funcionário vai fazer? Ele vai abrir o próprio negócio. Né? Muitas vezes ele vai precisar empreender. E como vai fazer isso? Tá? Você nunca vai poder dar continuidade a algum trabalho. Se você não aprender. Se você não treinar a sua equipe. Para que elas trabalhem na mesma linha que você. Tá? Que elas consigam visualizar o mesmo propósito que você. Tá? E repetindo. Não é só lingerie. É qualquer negócio. Tá? Olivia. Adorei. Isso mesmo. Gente. E autoconfiança é tudo. Tá? Meninas. Mulheres. Que estejam aqui com a gente. É... Seja forte sempre. Tá? Respire fundo. Se estiver com raiva. Se estiver chateada. Concha até mil. Mas siga em frente. Que você é melhor. Tá? E não é o tipo de corpo que vai definir você. Tá? Não é a cor da pele. Não é o tipo de corpo. Não é o seu tamanho. Não é. Tá? É cada dia renovando as nossas forças. E revisitando as nossas prioridades. É isso que importa. E é isso que a gente vai levar. Né? Bem. É isso, meninas. Se deixar aqui eu falo até amanhã. Mais um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Chama os amigos. Se você gostou, chama os amigos. Manda esse vídeo para as outras pessoas. Para as amigas que precisam ouvir. Aprender um pouquinho mais. Até mesmo a escolher bem a sua lingerie. E até a próxima quarta. Beijos.